Gravando tudo, N, Danilo, sem mesmo moral Cervejaria, quintal de casa, moral, meu parceiro, Felipe, gravações Fernando Construção está comigo, é moral demais Bora, Thiago Móveis, planejado, hein, irmão Essa aqui é boa, viu, Gustavo? Nunca imaginei que você fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dá no meu coração Uma cura cheia de sedução Com a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Essa aqui o Danilo lembra Ei, Danilo Cerezoal Eu tenho certeza que ele lembra dessa música A gente cantando Eu e ele, monto de bebo Lá na frente do plantão gelado Né, Weldon? Né, velha Dilson? Ô, abuso doido Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais me procurar E foi tudo em dano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse no papel Que voa longe, vai pro céu Pouco a pouco subindo Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você matar meu coração Só vou esquecer Só vou esquecer Depois que você matar meu coração Depois de gravar o CD Eu vou tomar umas lá no plantão Vou levar o Danilo comigo Bora, ué, eu tô chegando, ué Bora, ué, eu sou o rei da lancha E não é de churrasco do Jeel Intimão em Teresina Homem é bom demais Bora, meu parceiro Felipe Mix Mix e Pops João Vitor Cedes Vai, meu parceiro Alicêndri Pé-se ouro, mineiro Rosiel Delícias Burger Tamo junto, meu irmão Aguinaldo Construções Joãozinho Frecana Meu patrocinador oficial É bom demais Bora, Tiagão Tiago Alves planejados Alô, minha aranha Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Eu liço passos na escada Vejo a porta abriu Autorceita Oliveira Bora, pede, não Um abanjo, cor de carne Um lençol azul Curtinas de seda O seu corpo novo Menina, temendo O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você Seus olhos verdes de espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é o prazer Do principal fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até amanhecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno É o meu plantão gelado É uma menina, veneno Menina, veneno Feliz, vira mações É uma menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Essa aqui muita gente já sofreu ouvindo essa, seu amor Respeite Acaba recebendo uma ligação A mulher terminando tudo Danilo Cedês Receba Obrigado meu Deus por esse nome Sim Agora Thiago Móveis Planejados Breno Bandeira Joãozinho Francana Francana FC tá voltando com tudo Hein Danilo Chegou por aqui ele Gabriel Cedês Para o meu parceiro Agnaldo Agnaldo Construções Autocito de Oliveira Meu parceiro Breno Bandeira Thiago Móveis Planejados Como foi tão bom Fazer de se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim A doce com o feio da área artesanal, bora ver para o seu alinhão Tiago Malvez planejado Estética, o Paulinho Lucas do Mini Mercado Luz em Mar Para a Fé de Nautos 100 de Oliveira, meu irmão A doce com o feio da área artesanal, agora foi no começo, Léo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor por mim, me pede e me risca de amor Que podes, não me alimenta Tu sabes que já me conquistou Agora estou sofrendo Me pede e me pede e me risca de amor Que podes, não me alimenta Tu sabes que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Não gostou de mim Não gostou de mim Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derramar seu amor por mim, me pede e me pede e me risca de amor Que podes, não me alimenta Tu sabes que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Pizzaria do lado de bom Alô, Victor Veras Bora, salgados Alô, Matheus Silva Leonel Duranze Avalanche Piauí Bora, meu parceiro em ti Esdras Bora, Regis Cidio São Luís Laís Taís Estamos juntos Bora, Igor Bora, Gabriel Meu irmão Que está lá no Rio de Janeiro E curta esse CD todo dia Gravando tudo daqui no C mesmo Uau Império Fone Bora, meu parceiro Felipe Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui infiel Fui infiel Não fui capaz Volte e devolva minha paz Caí no jogo De sedução Me pedindo Me pedindo Me pedindo Me pedindo Explicação Lágrimas 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 caindo Veja que eu Imploro Lágrimas caindo Lágrimas caindo Lágrimas caindo Rafael Gravações Lágrimas caindo 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 sem querer, depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer, ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer, de onde ela veio e pra onde ela vai, de onde ela veio e pra onde ela vai, não sei dizer, Fernando Construções não sabe dizer. Eu sei é muito tarde, não é hora de chegar, sei que estava me esperando pra jantar, mas eu tenho um bom motivo, sobre o que aconteceu, é que hoje eu conheci um amigo seu. Eu saí do meu trabalho, e num bar então passei, eu pedi uma cerveja, e junto a mesa me sentei, quando ouvi alguém dizer, seu nome vem ao lado meu, foi aí que eu conheci um amigo seu. Eu ouvi toda conversa, eu não pensava ouvir jamais, e descobri que aquele estranho, se conhecia bem demais, não adianta chorar, não adianta, você sabe muito bem, quem falava de você, vou embora agora é tarde, e a razão por que você me perdeu, é que hoje eu conheci um amigo seu, é que hoje eu conheci um amigo seu. É que hoje eu conheci um amigo seu, o amigo seu. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse sol e lua, dividindo o mesmo céu. Eu aviso a bruxar, se desejar, uma joia cobiçar, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo, por ela eu carregava uma paixão. Eu aviso se aconchegar, em outros braços, sair contando os passos, me sentindo tão sozinho. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito, chorei de emoção, quando acabei de ler. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Comigo, bora Felipe, bora o céu, tamo junto meu irmão Bora Ferginal, torcente Oliveira, bora Gabi Ferginal, ei, tu quer beber? Quero não Não quer por quê? Por nada, briga abrações Tu quer fumar? Ah, ah, não quer por quê? Eu vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Eu vou não, quero não, posso não A mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, no meu fusquinha, vamos sair No batidão, te deixando tocar lá E aí? Lá em Madrid, tem cabeça de gado Não vou não, quero não A mulher do Gabriel não deixa não, não vou não, quero não Eu vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não Ei, Dono Nilo, olha aí, ó Ei, tem duas liga E aí? Vamos arrastar Manchando na dúvida, a gente bota o bicho lá Quem és tu? É boiolão? Tu vai ou não? Eu vou não, quero não, posso não A mulher não deixa não Bora, senhor Arruda, bora, senhor Arruda Vai! Eu vou não, quero não, posso não Eita, fuleiragem O Gabi não vai, né? Vou não, quero não, posso não A mulher não deixa não, não vou não Quero não Eu vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não Essa música aqui é do Pichael A Cassandra não deixa Bora, Rosiel, a Gildec não deixa também não Bora, galera do Quilombo Bora, Bruno, meu irmão Jairzinho, a Josi, mano Liel, a tua mulher não deixa também não, né Liel Regis também, a Laís não deixa O seu Arruda, a Dona Helena não deixa também O Danilo, a Aline não deixa O Esdras, a Cristina não deixa Alô, Chicão do Ouro, bora, Celestino O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto